E estamos em volta Por favor aqui igreja Estamos em volta Para todos aqueles Que tiveram saudade Também para aqueles que Não tiveram saudade do Tio Zero Estamos de volta A famosa Casa do Tio Zero Estamos de volta ativa Então você família que não está acostumado Com o Tio Zero diferenciado Então estamos em uma nova fase Aqui no canal Season Exposed Agora nova ambientação Meu irmão Canal voltou com tudo Canal voltou com tudo Nova pegada Vocês vão ver muito vlog Vocês vão ver muito vlog diferenciado Aqui Vou chegar mais perto da câmera de vocês Vocês vão ver vlogs diferenciados Vamos ter sim Gameplay Obviamente que eu sou um canal de gameplay Eu gosto de jogar videogame Eu sou um velho paia Que joga videogame Então se você gosta de ver gameplay Você também vai ver muito gameplay aqui Então ó Fique tranquilo Fique tranquilo no mamilo Porém abordaremos assuntos Polêmicas Abordaremos polêmicas também Vamos falar sobre assuntos variados aqui Um quadro de vlog Uma coisa voltada a mais Para trocar ideia Falar de assuntos variados Falar de vocês Temos o quiz da live Se você está prestando atenção No que eu estou falando É o seguinte Sábado Amanhã A partir das 12 horas Meio dia Ou horário de Brasília 12 horas E Brasília 19 horas Voz do Brasil Meio dia Todo sábado Às 12 horas Aqui no canal Você não precisa Veja bem Jovem Dinâmico Vamos conversar comigo Aqui Se liga Jovem Dinâmico Você não precisa Receber notificação Venha aqui no canal Meio dia Porque sábado Meio dia Vai ter o resumão Da live Do Tio Zero Sim jovens Teremos resumão Aqui O que é o resumão É um compilado De coisas que acontecem Durante a live Durante a semana E eu vou postar Todo sábado O resumão Do Tio Zero Para vocês Verem como é que foi A live do Tio Zero Compartilha Dá risada O vídeo editado Zoeiro Para vocês Dá risada Beleza O vídeo Aqui no canal Do Tio Zero Vai ser todo dia Sempre a partir do meio dia Eu vou postar Várias coisas Vou estipular Na nossa agenda Mas eu vou postar Todos os dias Vídeo meio dia Vai ter série Sobrevivência Série de jogo novo Sério Zoeiro Vamos voltar a fazer Os videozinhos Dos jogos Zoeiros Que tinha antes Sejam bem vindos De volta Ao canal Do Youtube Youtube Na moral Youtube Youtube Na moral Eu quero minha placa de 100k Me deixa ter uma placa de 100k Youtube Eu quero um milhão Então para de travar meu canal Beleza Vamos virar amigos Friends Seja bem vindo A nova fase do Tio Sério Zoeiro Mais zoeiro do que nunca Eu tenho certeza Que vocês vão gostar O canal do Zero voltou Eu sei que vocês queriam isso Eu também queria voltar Eu dei uma pausa Eu estava indo no Tibete Oi Youtube Deixa eu postar Meu vídeo Para os beijos Ó gente Tem projetos novos Nossa eu tenho muita coisa Planejada para trazer para vocês Temos editor agora Editor 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 Abre o teu olho comigo Abre o teu olho Porque ó A batata está assando O editor do Tio Zero Vai postar todo sábado aqui Tá Todo sábado vai ter vídeo Meio dia para ele E durante a semana Sou eu que vou postar Tio Zero Vai ser o editor do Tio Zero Durante a semana Vou postar projetos meus Que eu tenho vontade De editar na minha velocidade Com a minha pegada Porque eu sou chato Para edição Sou chato Então geralmente Quando o cara Quando o cara Trabalha com isso já Ele fica mais rigoroso Mais chato Exigente Então tipo Para não ser assim com os outros Eu prefiro eu mesmo editar Muito obrigado a você Que ficou Feliz Com essa contagem regressiva Gostosa Que rolou aqui Rolou uma apreensão nova Da fase do Tio Zero Vai ter conteúdo Para cá Nesse canal Então fica tranquilo Que bagulho vai ser doido Valeu família Beijo grande Tamo junto Tamo de volta É doido Tchau 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 Obrigado.